Boa noite O dia está acabando, mas sabemos que Deus continuará vigiando o nosso sono e cuidando para que o nosso amanhã seja perfeito Que o afeto nos cure a alma, que o carinho permaneça, que a gentileza prevaleça, que as coisas boas se multipliquem, durma bem e tenha bons sonhos Que Deus em sua grandeza ouça as nossas orações e nos dê um amanhã de grandes respostas Às vezes as coisas demoram, mas acontecem O importante é saber esperar sem perder a fé Senhor, protegei os nossos sonhos, porque sonhar também é uma forma de oração Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Amém.